Irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria e um privilégio podermos estudar a Palavra do Senhor. Eu estava ali brincando com os presbíteos pedidos e falei que a Yasmin me comprometeu, que ela falou que tem uma boa palavra, né? Ainda bem que é o Senhor que fala, não é, gente? Nós somos apenas um instrumento de transmissão da Palavra. Abra sua Bíblia comigo, nosso texto já foi lido logo na abertura do culto. Capítulo 2 de Mateus, verso de 1 a 12. Nós já lemos esse texto, já cantamos o hino que fala sobre esse texto. E agora vamos meditar por alguns instantes sobre esse texto. Capítulo 2, Evangelho de Mateus, verso de 1 a 12. Assim está escrito na Palavra. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles. Porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá. Porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiveres encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Pai querido, transmite agora a tua palavra ao teu povo, ao coração do teu povo, de maneira clara, de maneira simples, para que o nome do Senhor seja glorificado na exposição do teu livro santo. Pai, nós somos apenas instrumentos do Senhor. Por isso, ó Pai, usa-me como instrumento nas tuas mãos. É o meu pedido, é a minha oração. E agradecendo também pelo privilégio de sempre ter essa oportunidade de pregar a tua palavra. Pai, que haja sempre no meu coração, na minha mente, fidelidade para com o Senhor. Eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, no ano de 1976, eu estava no meu primeiro ano na Transamazônica, e um sábado pela manhã, o presbítero me convidou para caçar. Vamos caçar. Ele me ensinou a atirar, me ensinou a pescar, me ensinou uma série de coisas para o presbítero, que hoje ele é obreiro da Junta de Missões Nacionais, é tio da nossa irmã Nilce, Salustiano Aranha Neto, chamando o nome dele. E nós entramos no terreno de um irmão lá, do irmão Derli, mais ou menos cinco quilômetros fora da agrovila. Lá chama-se Lote, o que seria aqui uma fazenda, porque é uma terra muito grande, mas chama-se Lote. Então ele falou, vamos entrar no Lote de um irmão Derli, que a gente nunca entrou lá, ver se a gente acha alguma coisa boa lá dentro. E nós entramos e fomos caminhando, 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 achamos o Igarapé, que é o córrego, o goiano chama de córrego, e continuamos a andar. Ele falou, vamos andar mais. E uma coisa que a gente aprendeu lá é fazer picada para a gente não perder o caminho de volta. Então a gente, cada dois metros, três metros, cortava uma arvorezinha bem fininha e colocava o rumo na volta da gente. É para lá que nós vamos. E aconteceu que nós chegamos a um determinado lugar e, de repente, escureceu. Porque lá no Pará isso era muito comum, a chuva vir assim de uma hora para a outra. E na mata o negócio é difícil. Por quê? Ele nem enxerga o sol na mata. A gente caminha, nas frestas do sol, assim que a gente caminha. E, de repente, escureceu. Ele falou, pastor, nós vamos ter que arrumar um lugar para a gente se abrigar, porque vem uma chuva forte. E o lugar de abrigo, no meio da mata, é uma árvore grande e grossa para a gente poder ficar encostado no tronco da árvore. Se o galho cair, dá tempo de a gente escutar o barulho e sair. E nós esquecemos de marcar o caminho. E saímos, assim, procurando uma árvore, achamos uma castanheira grande, encostamos ali e esperando a chuva passar. Mais ou menos 40 minutos, a chuva passou. Ele falou, agora nós temos de ir embora, porque a gente não vai achar caça nenhuma mais, porque a chuva espantou todo mundo. Ele falou, só que tem um problema. Falei, qual? Ele falou, nós estamos perdidos. Falei, boa notícia. Perdido no meio da mata amazônica. É uma beleza. Ele falou, nós temos... Primeiro, nós vamos orar, pedir o senhor sabedoria para a gente sair daqui, porque a gente está bem longe de casa. E depois nós vamos procurar uma clareira, um lugar em que a gente enxergue a claridade do sol, porque o sol já estava saindo novamente. E nós andamos por alguns metros, até que nós chegamos em uma clareira, nós conseguimos ver o sol. Ele falou, agora nós vamos achar o caminho. Esse pessoal que mora nesses lugares tem umas técnicas que a gente não conhece. Eu sei que ele se colocou em uma posição, foi virando, virando, até que chegou em uma posição. Ele falou, posso agora? O senhor olha para onde o cano da minha espingarda está apontando. O espingarda estava nas costas. Aí eu fui lá e marquei um X e ele falou, nós vamos sair para esse lado aqui, porque aqui é o lado sul, e a rodovia fica do lado sul. E depois de caminhar de umas duas horas, a gente chegou na rodovia. Depois de andar mais alguns quilômetros para chegar onde estava a minha moto, que era no lote do irmão Derli. Mas naquela manhã, naquela caminhada nossa, a gente buscava algo muito importante, muito interessante, que era a rodovia para poder voltar para casa. E eu quero falar nesta noite para os irmãos, com base no texto, sobre a busca do maior tesouro. Em busca do maior tesouro. Esse incidente dos magos, somente Mateus é que narra esse incidente. E esse incidente traz para a gente, irmãos, um contraste entre aqueles sábios, que não eram judeus, eles eram gentios, que vieram de longe para ver o Senhor Jesus, com as autoridades judaicas. Aqui Herodes reúne os principais líderes judaicos para questionar sobre Jesus. Aqueles três homens, sendo incrédulos, sendo ímpios, eles viajaram 1.600 quilômetros para chegar até Jerusalém. Enquanto aqueles líderes religiosos não puderam caminhar cinco milhas para poder chegar até Belém e ali ver o Senhor Jesus. A palavra mago vem na palavra magói, que indicava originalmente caça sacerdotal entre os persas e babilônicos. e Mateus mostra, dá uma visão para a gente, e também os comentários dizem isso, que esses homens eram respeitados em uma religião oriental, aliás, líderes de uma religião oriental e pessoas respeitadas. E alguns comentaristas dizem, eu procurei saber como é que eles ficaram sabendo da estrela, como é que eles ficaram sabendo do nascimento do novo rei, e alguns comentaristas dizem que talvez eles estivessem em contato com os judeus exilados. E ouviram, então, as profecias, principalmente da época de Daniel, da influência de Daniel, e assim eles tinham essa ideia de que nasceria um rei para os judeus, e esse rei era o Messias. Então, eles tinham, na opinião de alguns, um conhecimento das profecias do Antigo Testamento. E nós cantamos ali sobre a estrela, diz que a estrela guiou aqueles três até Jerusalém, depois até Belém. E, então, a gente compara essa estrela igual à nuvem que, durante o dia, guiava o povo de Israel no deserto. E sobre a coluna de fogo que, à noite, guiava também o povo de Israel no deserto. Ou seja, são acontecimentos sobrenaturais e são mistérios de Deus, e são de procedência divina. E, talvez, você, nesta noite, como nós já cantamos aqui, como falou o presbítero expedito, como falou o pastor Fábio, talvez, nesta noite, Deus quer revelar um mistério para o seu coração. E aquela estrela era o mistério de Deus. Guiando aqueles homens até o local adequado. Como, então, se processou essa busca ou a busca de um grande tesouro? Aqueles três homens viajando de camelo mil e seiscentos quilômetros em busca de um grande tesouro. Como se processou, então, esta busca? Versículo 1 e 2 diz assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A primeira coisa que a gente destaca é que foi uma busca obstinada. Eles saíram para achar e queriam achar e queriam encontrar e não queriam voltar sem alcançar o seu objetivo. Então, isso envolveu essa obstinação. Diz que eles chegaram em Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido? Eles questionaram porque eles queriam saber, eles queriam alcançar o seu objetivo. E, então, nessa pergunta deles, nós vemos que havia um envolvimento muito sério nessa busca desses três homens. Isso envolveu, queridos, essa caminhada muito de sacrifício. Como eu já disse, aproximadamente 1.600 quilômetros, viagem de camelo, e eles, então, trilharam esse caminho, guiados por essa estrela, para chegar até do Oriente, para chegar até o recém-nascido rei dos judeus. E fizeram isso valendo a pena, e valeu a pena isso fazer isso. Por quê? Porque isso tornou o nascimento de Jesus ainda muito especial, mais do que já é. Por quê? Anunciado por uma profecia, trazido por uma estrela, e guiado até o local e encontrar esse rei dos judeus. Essa caminhada foi uma caminhada longa. Eu imagino que eles deixaram para trás muitas comandidades. Deixaram sua casa, deixaram seu trabalho lá na sua religião, deixaram sua família. Então, foi uma viagem muito longa. Renúncia espontânea de interesse, da vontade e da conveniência própria. Eles tiveram renunciar tudo para fazer esta viagem. Não desanimaram. Eu creio que quando um começava a desanimar, o outro falava, não, nós vamos até lá. Nós saímos para isso. E vale a pena encontrar o rei dos judeus. Vamos lá. Tiveram muita paciência. Eu creio que muitas vezes surgiram dúvidas, mas eles jamais desanimaram. E também tinham confiança de que estavam no caminho certo. Então, saíram com esse objetivo, vamos chegar até Belém, vamos lá encontrar com o rei dos judeus e por isso eles dizem, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós viemos aqui para isso. Queremos encontrá-lo. Eu e os irmãos é uma destinação. eles saíram nessa caminhada, uma caminhada assim, uma busca obstinada. Ou seja, vamos achar, vamos encontrar, vamos lutar, não vamos desistir. A segunda coisa que eu quero destacar é o versículo 9. Diz assim o versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. A segunda coisa, queridos, é que essa busca foi uma busca orientada por Deus. Uma busca orientada por Deus. Por quê? Diz que depois eles ouviram o rei, o suborno do rei, eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que chegaram no lugar para onde estava o menino. Queridos, há algo assim maravilhoso é a gente perceber Jesus sempre em busca das pessoas. E as pessoas sempre se encontrando com ele. Os pastores o encontraram na manjedoura. O coral cantou esse hino na manjedoura. Os magos o encontraram em uma casa. Muitas gravuras por aí colocam os magos na manjedoura, coisa que não aconteceu. Eles presumem que Jesus já estava com quase dois anos quando os magos chegaram lá. Então, os magos o encontraram em uma casa. A mulher samaritana o encontrou junto ao poço, porque Jesus é a água da vida. O gadareno o encontrou no cemitério, porque Jesus é o libertador, ele é a verdade que liberta. Zaqueu o encontrou quando estava sentado num galho de figueira, numa árvore, porque Jesus ia alcançar aquele coração naquela tarde e toda a sua casa e transformar a sua vida. Saulo o encontrou no caminho de Damasco. Saulo, o homem bravo, o homem corajoso, o perseguidor, o religioso, mas encontrou-se com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero me dirigir agora ao seu coração. onde e como você teve o seu encontro com o Salvador Jesus? Você se lembra? Quando foi? E onde foi? O importante, queridos, é ter uma experiência com ele. E se você ainda não tem Jesus, você foi convidado para vir ao santuário nesta noite. Ele está aqui nesta noite e ele está chamando o Senhor. Assim como essas pessoas todas encontraram com ele, tiveram experiência com ele, você também terá a sua experiência nesta noite pela ação do Espírito Santo. Você já teve a sua experiência? Eu pergunto de novo com o Senhor Jesus. Eu vi o pastor falar do testemunho. Hoje é tão bom, né, pastor? A gente ouve os testemunhos, né? Pergunta para o pessoal como é que você conheceu Jesus. Mas que coisa maravilhosa, irmãos. A gente ouve os testemunhos das pessoas como foi que elas tiveram o seu encontro com o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o maior e o mais precioso de todos os tesouros. Por isso ele diz assim, onde está o teu tesouro estará o teu coração. E por isso ele diz em Provérbios 23, 30, aí você diz, filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer o nosso coração. Por quê? Porque ele é o maior tesouro. A terceira colocação que eu faço no texto, verso 11, diz assim, verso 11, entrando na casa vira o menino com Maria e sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Foi uma busca adoradora. Foi uma busca adoradora. E uma coisa interessante que eu queria dizer é que um verdadeiro encontro com Jesus conduz à adoração. O verdadeiro encontro com Jesus nos conduz à adoração. Não nos conduz a ficar orgulhosos, a achar que somos melhores que os outros, mas nos conduz à adoração. Porque ele é o maior e o mais precioso de todos os tesouros. E diante da presença de Jesus, não existem posições ou títulos. Eram reis magos, eram sacerdotes, eram pessoas importantes lá na sua terra, mas diante do Senhor Jesus não há posições nem títulos. títulos. Por quê? Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Diz o texto também que ele prostrando-se, entrando na casa, vira um menino com Maria e sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros entregaram em suas ofertas ouro, incenso e mirra. A verdadeira adoração, queridos, ela nos leva ao desprendimento pessoal. Senhor, tudo o que eu tenho é do Senhor. Tudo o que eu tenho é do Senhor. Aos vemos o exemplo de saqueu. Senhor, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens e aqueles que eu tenho roubado eu vou restituir. Então, a verdadeira adoração, o verdadeiro encontro com Jesus leva a pessoa ao desprendimento pessoal. Porque o Senhor, você tem sempre algo a oferecer ao Senhor Jesus. Nós estamos vendo aqui o coral oferecendo a voz ao Senhor Jesus. Oferecendo tempo para ensaiar. Abrindo mão de muitas outras coisas que poderiam estar fazendo para estar aqui para ensaiar. Para que? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, a verdadeira adoração envolve desprendimento pessoal. E eu repito o texto de Provérbios 23 e 26 que diz assim, Filho meu, dá-me o teu coração e deleite-se os teus olhos dos meus caminhos. O teu coração já é de Jesus? Você já entregou o seu coração a ele? Ou ainda não? Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de transformação de vidas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E diz o texto, queridos, que aqueles três homens importantes na terra deles, ofertaram ao Senhor Jesus três presentes importantes. Ofertaram a mirra. o que é a mirra? Mirra diz o dicionário, é uma resina antisséptica que era usada em embalsamento desde o Egito antigo. Isso mostra o tipo de morte que ia ter Jesus. Já estava ali o material para o embalsamento do corpo do Senhor Jesus. Queria morrer por nós na cruz. Então, ali estava a mirra. Veja o que diz Evangelho de João capítulo 19 versos 39 e 40. E também Nicodemus, aquele que anteriormente vier a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de cem libras de um composto de mirra e aloés, tomando, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. A mirra é um presente para alguém que vai morrer. Portanto, não dê mirra de presente para ninguém. Fica meio suspeito, não é? Por quê? Porque ela era usada para embalsamar o corpo. E ali eles já estavam cumprindo o prenúncio da profecia de que aquele rei que estava ali recém-nascido, ele iria morrer. Ele iria morrer para dar a sua vida em resgate do seu povo, do seu rebanho. Outro presente que eles deram era o ouro. E diz Sênega que, em partia, havia um costume de que ninguém podia aproximar-se da presença do rei sem levar um presente. E o rei, sendo a pessoa mais importante do reino, ele tinha que receber o rei dos metais preciosos, que é o ouro. Então, um presente apropriado para um rei realmente era o ouro. Então, queridos, eles disseram assim que nós íamos buscar o recém-nascido rei dos judeus. Por quê? Porque o rei deveria reinar. E eles estavam então ali homenageando já aquele novo rei recém-nascido. Aquele rei que iria reinar não com violência como Herodes, aquele rei que iria reinar não com força de uma espada, de uma arma, mas aquele rei que iria reinar através do amor, através do sacrifício da cruz, reinar no coração dos seus súbditos. Eis o nascido rei dos judeus. Diz o texto, então, queridos, que nunca podemos nos encontrar com o Senhor Jesus em um plano de igualdade. Eles se prostraram. Eles se prostraram. Jamais devemos ter qualquer audácia, qualquer orgulho, qualquer vaidade na presença de Jesus. Nós sabemos que os grandes avivamentos que aconteceram na Bíblia e também na história da igreja, toda vez que o Espírito Santo se manifestava, havia o quê? Quebrantamento. Não havia confusão, não havia pessoas achando-se orgulhosas porque estavam sendo cheias do Espírito Santo, mas havia quebrantamento. As pessoas se prostravam. e o terceiro presente, o incenso. O incenso é um presente de sacerdotes porque estava ali diante deles o nosso sumo sacerdote. Jesus, o sumo sacerdote. E qual era a função do sacerdote? O sacerdote era o representante de Deus junto aos homens. Aliás, dos homens junto aos homens era o profeta que falava em nome de Deus. E o sacerdote era aquele que levava o povo à presença de Deus. Então, o incenso representa a vida sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. A palavra sacerdote é usada pelo catolicismo romano pontífices, significa construtor de pontes. Então, o sacerdote é aquele que leva o povo à presença de Deus. E foi isso que fez o Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Ou seja, eu sou a ponte que leva vocês até a presença do Pai. E o apóstolo Paulo escreveu na Timórdia, diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Portanto, o Senhor Jesus tornou possível a nós homens a entrada na presença de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. E a última parte da nossa mensagem, versículo 12, diz assim, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para a sua terra. Queridos, a busca desse maior tesouro sempre traz para a gente um resultado lucrativo. Quando nós encontramos esse maior tesouro que é Jesus, a gente só tem lucro na nossa vida. Então, após aquele encontro com o Senhor Jesus, após eles terem contato com aquele maior tesouro, Jesus Cristo, eles entenderam a vontade de Deus. Deus falou com eles, olha, vocês vão voltar por outro caminho. Não sabendo se era um caminho mais longe ou se era um atalho, o fato é que eles não passariam mais por Jerusalém, eles iriam por outro lugar. E eles entenderam a vontade do Senhor e foram obedientes. E nós vemos logo em seguida no versículo seguinte, 13, que no mesmo período o anjo apareceu também a José e disse José, vai embora, Heróis vai querer matar o recém-nascido. Então, vejam, queridos, que quando a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, nós vamos ter sempre resultados lucrativos na nossa vida. Por quê? Que o verdadeiro servo de Deus não anda em caminhos que não agradam a Deus. se os magos voltassem pelo caminho de Jerusalém, eles iam entregar ao Senhor Jesus. Então, não ia agradar a Deus esse caminho. Então, o Senhor mostrou para eles outro caminho que eles deveriam seguir. Isso mostra, queridos, que o nosso encontro com o Senhor Jesus, ele altera os nossos planos, ele muda a nossa rota. Por quê? que ele quer que nós andemos no caminho dele. O caminho pode ser mais longo, mais difícil, de menos prazer, mas é o caminho de Deus. Eu sou o caminho, disse o Senhor Jesus. Eu encerro a mensagem lançando alguns desafios diante da igreja. Primeiro, como tenho buscado o meu maior tesouro? Lembrando que aqueles homens saíram de tão longe com algo em mente, eles não desistiram. Como você tem buscado a Jesus? Você tem parado no meio do caminho, tem desistido? Temos sido orientados por Deus através da sua palavra? A estrela os guiava, orientados por Deus, de maneira sobrenatural, de maneira divina, o mistério de Deus e os bisseiros de Deus nós encontramos na sua palavra. Tenho adorado ao Senhor e ofertado a Ele o melhor. Eles ofertaram o incenso e o melhor que eles tinham. Eles estavam diante do rei, estavam diante do maior tesouro, como disse o tesouro que ia trazer para a gente a vida eterna, a garantia da vida eterna. qual tem sido o resultado da minha busca? Tenho andado no caminho do Senhor e da sua palavra? Qual o caminho tem seguido? E para aqueles que ainda não têm Jesus, o último desafio. Você já teve a sua experiência pessoal com o Senhor Jesus? Maior e mais precioso de todos os tesouros? Você não teve hoje dia. Hoje é o momento adequado, oportuno, para que você encontre esse maior tesouro que vai mudar toda a sua vida, toda a trajetória da sua vida para o seu próprio bem. Você vai ser uma pessoa que vai ter só lucros com essa mudança operada por Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. pai querido, que bom a gente estudar a tua palavra. Que bom, pai, a gente ter a realidade da tua palavra. Fora um Deus que se revela a nós através do Senhor Jesus, que nós temos cantado isso nesta noite através dos hinos. Pai, a minha oração nesta noite é que cada servo teu, cada serva tua aqui presente viva esse grande tesouro chamado Jesus Cristo. Viva como Senhor, como Salvador, como seu pastor e aqueles que ainda não têm Jesus, pai querido. Teu Espírito fale a esses corações nesta noite para que haja salvação nesta noite e haja festa nos céus por um pecador que se arrepende. Agradecemos, pai, pela vida da tua igreja e tenha pregado tua palavra, que tenha vivido tua palavra. Que seja assim, pai, sempre para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.